Música Automobilistas e motociclistas falam das dificuldades que enfrentam no troço de Gio da Simangola ao Kikolo, um dos maiores mercados da cidade capital. É uma via péssima, causa muito engarrafamento. Pessoas de carro, até principalmente de moto, a questão da que está muito lagado, estamos a sofrer muito, tanto estamos a sofrer por causa dos amorcedores, rolamento, cinta, outras coisas. Ficando chove mesmo, carro no passo. Este mau estado de via concorre para o aumento da criminalidade no troço. Essa rua aqui tem muitos robos de quesagem, de peruca, não sei o que, através de que. Eles ficam aqui aproveitando o que, depois, engarrafamento, eles roubam, fogem. E quando chove é pior ainda. Há muita delinquência, porque muitos se aproveitam. As pessoas tentam passar nos passeios, e os jogadores não veem. É tão complicoso. O grito de socorro dos moradores é no sentido das autoridades municipais intervirem com maior brevidade possível. O governo tem que ver isso. O estado que tem que ver é olhar mesmo para esta via, para ver se consiga melhorar um pouquinho. Está mesmo mal. Para nós, os povos, precisamos de uma boa estrada. Tem que melhorar a estrada. Qualquer trabalho, tem que fazer aqui alguma coisa. Falta de iluminação pública, vales de drenagem e outros, são fatores que dificultam a vida de quem circula por esta via. É muito cansativo, porque nem tão fácil. As estradas não estão tão boas, estão emborracadas. Poderia haver lá essa situação, mas senão não é fácil. O administrador e o governador têm que ver essa situação da estrada.